Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Silvério Kist, esse é o canal Kist na Europa. Estamos fazendo uma série de lives falando sobre Portugal, especificamente, e principalmente para trocar experiências e conhecimentos a respeito de mudar para a Europa e, nesse caso, para Portugal. Tenho conhecido várias pessoas interessantes, algumas que a gente acaba conhecendo já, de assistir por muito tempo os vídeos do canal, e agora a gente tem prazer de conhecer as pessoas pessoalmente. Hoje, um convidado muito, muito, muito importante para mim, que é o Henrique Uchoa, o canal dele é o Cabeludo em Portugal, e hoje nós vamos falar sobre as regiões de Portugal, as cidades, porque quando a gente pensa em mudar para outro lugar, por exemplo, para a Europa, a gente começa pesquisando qual é o país que a gente vai morar. Depois que a gente achou o país, acha que está tudo resolvido, mas não é bem assim. A gente começa a ver que existem muitas possibilidades dentro do mesmo país, e mesmo Portugal não sendo tão grande assim, as regiões são muito distintas, muito diferentes e podem ter características, e talvez elas podem ser diferentes, tanto no clima, na questão econômica. E hoje eu vou trazer o Henrique para a gente conversar sobre isso, porque ele já tem uma experiência bem interessante em Portugal, de morar em mais de uma região em Portugal. Mas eu vou trazer ele agora para a conversa, eu quero que, eu acho que a maioria de vocês já conhece, quem não conhece ele ainda, o canal dele, que é o Cabeludo em Portugal, vai estar o link dele na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link que vai estar aqui no vídeo. Vamos chamar ele então, deixar ele se apresentar um pouquinho para nós. Fala, Messi, se apresenta para a galera aí. É um prazer imenso. Obrigado, viu Silveira, pela oportunidade de falar com o teu público, e também com os meus inscritos, que eu convidei para essa live, que, bem, espero esclarecer muitas dúvidas. Como você falou, a gente quer vir para um outro país, e por Portugal ser pequeno, acha que há poucas opções? Não. São várias opções que nós temos aqui, que eu moraria fácil em várias cidades aqui, com certeza, mas tem uma que chama mais atenção que a outra, depende do propósito de cada um, né? Depende do estilo de vida, do que que você quer para morar numa região ou outra, que vai poder te agradar ou entrar dentro do que você, do seu propósito mesmo. E eu agradeço, eu quero começar agradecendo mesmo a oportunidade de poder falar com todos vocês. Não, eu que tenho que agradecer, cara, é muito importante, porque logo que eu entrei em contato contigo, eu acho que, assim, a tua receptividade, ela foi muito boa, e pelo estilo de vídeo que tu faz, ele, assim, ele nos aproxima muito, porque, na verdade, tanto o meu canal quanto o teu canal, são canais mais sérios, assim, mais voltado para conhecimento, para fazer com que as pessoas consigam, por elas mesmas, tomarem suas próprias decisões, e que, cara, o conhecimento, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter para compartilhar. Então, cara, eu sinto, me sinto muito grato de ter hoje aqui essa conversa contigo, para mim é muito, é muito, muito, muito bom, e eu acho a lá, a gente vai se conhecer pessoalmente em Portugal, assim, que... Com certeza, o café já está convidado aqui em Portimão, para de rasgar a seda, e vamos que o pessoal está querendo, se você já tem uma série de perguntas aí, ou curiosidades. Não, ótimo, só dar as boas-vindas para o pessoal. Ricardo, tudo bem, Ricardo? Ricardo Bandarra é nosso membro, membro do canal, e as pessoas vão começar a perguntar, mas antes das pessoas eu pegar as perguntas do pessoal, eu queria que tu contasse, assim, foi uma coisa que aconteceu conosco, e eu queria ver se aconteceu com vocês também, né? Bom, a gente decidiu ir para Portugal. A gente começa a olhar as cidades, começa a olhar as regiões, começa a surgir uma dúvida muito grande de qual seria a melhor opção para a gente, né? Porque eu tenho um amigo que foi junto comigo na última viagem, que ele queria muito, ele achou assim, não, o meu lugar é no sul, eu achei que meu lugar era em Aveiro, e eu achei depois que meu lugar seria mais ao norte. Como é que foi a construção de vocês nessa decisão, Henrique? Olha, o meu lugar seria onde cabia no meu bolso, inicialmente. Depois que Portugal, quem acompanha o canal já sabe como é que foi esse processo, porque Portugal, nós tínhamos uma intenção, sim, de ir para outro país, inicialmente, era os Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, já estive lá por algumas vezes, minha esposa nunca teve, mas eu queria morar nos Estados Unidos, mas não dava para viver legalmente lá. Então, escolhemos Portugal. Escolhemos Portugal e aí, qual a cidade? A cidade seria aquela que coubesse no meu bolso, como eu vim com o ministro D7? O que eu tinha de garantia? Minha aposentadoria. Já sei o quanto eu vou receber em euro lá. E esse valor em euro dá para eu viver aonde? Não dava para viver em Lisboa, não dava para viver no Porto. E chegando mais próximo, que eu pesquisei durante três anos antes de me aposentar, a vir para Portugal. As pesquisas foram intensas durante três anos, pode crer, Silvério, Silvério, é mais fácil de falar, né? Silvério, é mais fácil, foram três anos pesquisando, então 2015 começou, mudei em 2018. O que pesou e o que pesa aqui, você sabe bem agora com a experiência, é o arrendamento. E o resto é a mesma coisa. A questão da luz, da água, do supermercado, isso vai ser basicamente, não vai diferenciar muito, o que vai diferenciar é o arrendamento, isso não tem o custo total. E era Braga, era Braga, a decisão era Braga, porque Braga e que tinha youtuber, por exemplo, a Pixina, a Alexandre Gomes, que começou a mostrar Braga intensamente, depois vieram os outros youtubers, e Braga, Braga virou a meca, e é hoje a meca dos brasileiros, né? Nós chegamos a ter mais de 15 youtubers lá em Braga, mostrando só Braga, então todo mundo só conhecia, depois de Lisboa, Porto, o que? Braga. Bem, eu não conseguia mais, não cabia mais no meu bolso um arrendamento de um T2 ou T3 no valor de 350 euros, naquela época, em 2018, e então fiquei entre Aveiro e Viseu, que caberiam nesse 350. Acabei arrendando por 400, um T2, mas foi um bom negócio. Então, a decisão da cidade, entre muitas coisas que eu vou falar no decorrer aqui dessa live, e depois, o que que levou a escolher Viseu e Aveiro, eu vou explicar daqui a pouco. Ótimo, e quando tu ficou entre as duas, o que que fez tu escolher por Viseu? Papai do céu, ele pegou e botou assim, eu participava de mais de 100 grupos de Facebook, grupos de D7, grupos mais variados do que você possa imaginar, e eu tive que começar a procurar alguém que pudesse fazer, hoje, um nome bonito chamado relocation, mas era mediação imobiliária. Então, tinha uma mediadora de Aveiro e tinha uma mediadora de Viseu. A de Aveiro quase que me ignorou na minha busca. E a de Viseu me deu uma atenção fantástica e foi quem arrumou meu imóvel e eu cheguei em Portugal com meu imóvel alugado. Isso é coisa do destino, né? Porque, às vezes, que nem nesse caso, a pessoa te dar atenção e trabalhar com qualidade fez com que tu descobrisse uma cidade maravilhosa que é Viseu, né? A gente foi em Viseu ano passado, quando a gente esteve em Portugal. Viseu é linda, Viseu é... Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu nasci em Santa Cruz do Sul. Mas Viseu lembra um pouquinho a Serra Gaúcha, assim, Gramado, Canela. Lembra, lembra, exatamente. Tanto as rotundas, porque Gramado também tem as rotundas bem organizadas, a questão da jardinagem, de tudo bonito, bem organizado, né? É algo, assim, extremamente interessante, assim. Então, no teu caso, foi a questão econômica, Aveiro, Viseu. Viseu por causa da questão da atenção que a pessoa deu e tu conseguiu fazer a questão logística mais facilmente. Mas, assim, vocês tinham ido a Viseu antes ou foram direto para lá? Ah, infelizmente, eu não tive a mesma oportunidade que você teve de fazer uma precursora, como eu chamo lá, a gente chamava no militarismo, eu fui militar, né? Me aposentei como militar. A precursora para ir local, ver tudo, não. Nós tínhamos que vir e era aquilo ou era aquilo, não tínhamos outra opção. Mas foi muito pesquisado, como eu falei, foram três anos de pesquisa. Essas pesquisas foram uma das mais variadas fontes, desde fontes que você tem que filtrar bastante, que são os grupos de Facebook, que são os canais do YouTube, que tem que ser muito bem filtrado. Há fontes que são o Pordata, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, o Pordata, que é um grande site aqui, que tem todas as informações que você precisa, sites governamentais para chegar a peneirar, peneirar, peneirar e ficar entre Viseu e Aveiro. Show. O pessoal está chegando aqui, o Fábio. O Fábio, ele definiu que ele vai lá para o norte, ele vai lá para a Viana do Castelo, lá bem para o norte. Mais para cima, mais para cima. Mais para cima ainda. E hoje, com o que tu conhece um pouco mais de Portugal, hoje em relação às regiões, o que que tu colocaria de características que podem fazer com que, além da questão do valor financeiro, né? Porque acho que a maioria das pessoas que vão começar a pesquisar Portugal entendem, como tu falou, a questão do arrendamento e a questão dos custos. Mas o arrendamento é o que pega. Mas assim, tirando, vamos colocar a questão do arrendamento como sendo um empecilho para quem tem pouca renda para morar em Bisboa ou na região do Porto. Eu também vou com visto D7, eu não estou aposentado ainda, mas eu vou com, trabalhando em home office, né? Mas assim, das características que tu viu hoje, depois de todo esse tempo que tu está em Portugal, das pessoas que estão pensando, quais são as características que tu diria que são aquelas que tem que mais tomar cuidado em relação às regiões aí de Portugal, Henrique? A maior dificuldade que eu acho que o brasileiro, e nesses três anos e pouco que eu já moro aqui, a questão do clima, peça bastante. Nós não estamos acostumados a um clima nórdico, um clima nórdico, eu digo, no hemisfério norte, né? Você pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde quer que seja, você vai ter uma época de um inverno muito diferente do nosso inverno, mesmo com as pessoas que moram no sul como você, tá? É uma coisa diferente, diferente. São meses, né? São quatro meses. Em Viseu, eu tenho até seis meses de um frio muito mais exagerado do que nós temos aí no Brasil. Então, isso pesa bastante no psicológico, isso pode te dar um start de coisas que você não imagina que tinha, uma saudade que você achava que não iria ter, porque quando você vem, você vem numa empolgação, você vem com aquela gana, eu faço tudo, eu vou para qualquer lugar, mas tem pessoas que não, isso não vai funcionar depois de alguns meses, tá? Isso não vai funcionar. Então, tem que pesar bastante, eu acho que a principal coisa é o clima. Segundo, a ausência de famílias. Se você é aquela pessoa extremamente agarrada à família, repense, se mude para alguma outra cidade distante primeiro aí no Brasil. veja se você vai suportar antes de atravessar o Atlântico, porque esse é um dos outros fatores que estão aí no top five dos itens que mais fazem as pessoas voltar para o Brasil, viu? É, eu vejo que isso pega bastante, né? As pessoas, elas não se dão conta que ficar longe dos familiares talvez pode ser pesado para algumas pessoas, tá? E essa dica que tu deste de ficar longe um tempo da família antes de atravessar o Atlântida é muito importante, porque eu saí de Santa Cruz do Sul, eu vim para Porto Alegre para estudar, né? Então, eu fiquei longe da minha família e me adaptei bem, sabe? Lógico, estava perto, né? Mas acho que hoje em dia a internet, ela ajuda muito. Mas quem tem aquela questão, assim, de estar junto sempre, de ter aquela convivência pessoal, é uma coisa bem difícil mesmo, né, cara? É uma questão, assim, eu vejo que a grande maioria tem esse problema, né, Henrique? E tem uma grande maioria mesmo, e eu vi coisas acontecendo, Silvério, que podem contribuir, por exemplo, você tem um filho pequeno, você tem um filho pequeno de cinco anos, e você coloca todos os dias para ele falar com a vovó no WhatsApp, e todos os dias a vovó fica falando, vem, meu filho, vem para cá. Eu já vi criança causar problemas em família de querer voltar para o Brasil, por causa dessa falta de apoio dos familiares que ficaram. Não entender que essas coisas não devem ser feitas. Deve ter todo carinho, todo encontro familiar, seja pela internet, mas ele não deve ficar nunca, vem para cá, vem para a casa da vovó, porque a criança até então tinha aquilo sempre, e ela não tem mais. E ela não vai saber diferenciar essa coisa. E eu já vi família voltando por causa disso. Exatamente. Um aviso para o pessoal do chat, tá? O chat de hoje, ele está, só pode fazer pergunta quem é inscrito, tá? Mas quem não for inscrito e ainda quiser fazer perguntas, é só se inscrever, em um minuto está liberado para poder fazer a pergunta, tá? A pergunta da Tânia Regina de França, ela falou que ela já está pesquisando há algum tempo, e ela tem mais, ela tem mais vontade de ir para o sul. A pergunta dela, o arrendamento equivalente ao norte, Braga, por exemplo? Ô, Silvério, quando eu estava pesquisando para vir para Portugal, eu risquei Algarve porque eu tinha medo, eu tinha medo. Quem não sabe, eu moro hoje em Algarve, morei em Viseu dois anos e meio, que é no centro-norte de Portugal, e hoje eu moro no Algarve, na cidade de Portimão. Eu tinha muito medo de vir direto. Eu disse, não, não cabe no meu bolso. Mas eu vou falar para vocês. Hoje eu pago 650 euros de aluguel, num P3, né? Aqui em Portimão, com um belo apartamento, não é nenhum apartamento novíssimo, mas é um bom apartamento para mim, mais de 100 metros quadrados, com uma varanda enorme, voltada para a praia. Eu estou aí na terceira linha da praia, estou vendo. Não tem prédios à frente, então consigo ver o mar. E, muito mais do que isso, eu tenho amigos morando em Viseu. E eu sei que Braga tem um apartamento de T3 também muito maior do que esse valor. Então, é questão de procurar, sorte, não é fácil encontrar por esse valor, isso eu repito, mas é possível. Mas é possível. Tu já chegou a ver alguma diferença, assim, em relação ao movimento? Porque vocês passaram já um verão no Algarve, né? Sim. Então, essa mudança que as pessoas falam muito, eu queria escutar de ti, se tu tem essa percepção, entre a mudança da quantidade de pessoas, do movimento, do verão, para a chegada do outono. Como é que tu percebeu isso, por enquanto? Existe, sim, uma diferença muito grande, mas não é o que os portugueses, meus amigos, falavam. Ah, não tem nada depois do verão. Não tem nada, não. Deixa de ser aquele grande movimento, mas não tem feno rolando na rua. Isso não é um deserto, longe do que eles falavam. A cidade tem 60 mil habitantes, Viseu tem 100 mil. O que acontece aqui é que tem moradia para 500 mil. Então, você tem aí 440 mil moradias fechadas, vamos dizer assim. Você tem muitos apartamentos fechados. Nós olhamos aqui prédios e mais prédios, uma luzinha, outra, acesa. Então, existe muito apartamento fechado. Mas, quando você chega no verão, a cidade toma uma outra dinâmica. Eventos culturais, tudo aberto, tudo funcionando. É uma energia diferente, uma energia que eu e a minha esposa gostamos, porque nós temos uma diversidade maior de coisas para fazer, de opções de lazer, e é muito interessante, sim. É muito interessante. Eu morei em região de Balneário, vamos dizer assim. Eu morei em Arraldo Cabo, morei em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. Morei na cidade de Maceió, que também chega na época de férias. É uma outra dinâmica. Mas a cidade não perde a sua essência. Ela tem sua vida própria. Nós temos cinemas aqui, nós temos teatro, temos shopping, e eles não fecham por isso. Eles estão abertos ali, disponíveis para o nosso lazer, para o nosso dia a dia. Mesma coisa, Henrique. Tem uma questão da gastronomia e dos custos, uma diferença significativa em relação ao verão, que é preço de turista, e quando chega a outra época? Ou tem muitos comércios que acabam trabalhando só na época de veraneio no sul? Nos supermercados não há diferença. O preço da perna de frango, o preço do quilo da carne vai ser o mesmo, porque as redes são nacionais. Não há diferença nesse quesito. Agora, é lógico, nos restaurantes há uma diferença. Você vê um... Os restaurantes também, o mundo só abre depois de março, depois de abril, eles fecham no inverno, porque não tem sentido, um quiosso está aberto na beira da praia, se não tem ninguém. Nós temos só na beira da praia da Rocha, que é a maior praia do Portimão, que são 15 restaurantes na beira da praia, um restaurante com uma estrutura muito boa. Não tem sentido de ficarem abertos. Outros mais para o centro da cidade, esses ficam abertos o ano todo, fechando somente desde janeiro. Conheço alguns. Então, preço não é por causa do verão. Eles só vão abrir mesmo na época de inverno. E quem está na beira da praia, o preço do chope, que aqui embaixo se chama imperial, aí no centro-norte se chama de fino, ele é diferente. Na linha da praia, você vai entrando e vai recuando um pouquinho mais, você vai pagar o mesmo preço que eu pagava em Viseu, de R$0,90. Ótimo. O Fábio, que já conversei com ele também, ele está querendo fazer perguntas de interesse próprio. Você chegou a conhecer Viana do Castelo já? Não conheci, não subi, não subi. Eu fui a Porto, fui a Braga, foram as duas únicas cidades que eu conheci, mas ao norte de Viseu. Eu não conheço. Eu falo até, Silveira, me permitam, que esse movimento de youtubers, eles têm a sua parte ruim, que têm youtubers ruins e têm youtubers bons, como você, para dar informação. Você não precisa ficar mostrando o preço do supermercado todos os dias. Eu quero que isso aconteça, porque recentemente no meu canal, fazer uma autopromoção mais necessária, saiu um artigo no jornal de Viseu mostrando que o aumento populacional de Viseu depois que chegou ao canal do Cabelo do Rio. Então, Viseu, ao invés de ter um decréscimo, como todo Portugal teve, todo Portugal, exagero, me desculpa, como a maioria das cidades de Portugal tiveram um decréscimo populacional em relação ao censo, que teve agora, o censo de 2021, e Viseu não, teve um aumento. E que essa tendência era de decréscimo até 2018, que foi o ano que nós chegamos lá em Viseu. E eu quero muito que isso aconteça em Viana do Castelo, eu quero muito que isso aconteça em Corvilhã, em Castelo Branco, que disseram que é maravilhoso, é uma região que se paga um arrendamento muito mais baixo, então quem não precisa trabalhar ou alguma outra coisa, ou ver as particularidades de empresa lá. Então tem que ter esse movimento de outubro mostrando outras variações. Não existe só Lisboa, Porto, Braga e Viseu e Portimão. Tem outros lugares por aí maravilhosos para serem explorados. Hoje pela manhã eu tive um tempinho ainda entre um compromisso e outro, e eu acabei olhando alguns dos teus vídeos, dei uma olhadinha. Eu olhei especificamente esse que tu estava lá em Viseu, que tu foste lá para fazer uma cirurgia, e aí tu me pegaste, andaste pela cidade, e falou sobre a questão da nota que saiu em relação ao teu canal. Eu fiquei muito orgulhoso, porque é algo assim que nós, que estamos fazendo um trabalho parecido, de conhecimento, isso traz muita satisfação para quem ouve isso, porque, na verdade, é um reconhecimento muito importante, Henrique. Isso que aconteceu lá contigo é importante para não ter só aquela visão de canal sensionalista, canal que fica fazendo mimimi, e aí quando alguém pega e reconhece que o teu trabalho fez com que mais brasileiros se interessassem por Viseu, isso é sensacional, cara. Isso é extraordinário. Eu tenho que te dar os parabéns por causa disso. E eu fiquei pensando que Portimão, tu vai fazer a mesma coisa, com certeza. Isso está acontecendo. Sem intenção, está acontecendo a mesma coisa. As pessoas que achavam que era inviável morar em Portimão, financeiramente, estão vendo que é possível, e estão vindo para Portimão. Não, eu acho que isso é muito legal. Quem puder, dá uma olhada lá no vídeo que o Henrique colocou em relação a isso, eu achei sensacional. E outra coisa que eu achei sensacional também, foi a maneira com que vocês, estando lá em Viseu, conseguiram ter uma afinidade e uma participação na questão da sociedade mesmo, da comunidade, porque muitas vezes eu vejo brasileiros que vão para Portugal, vão para outros lugares e querem se isolar. Eu acho que a melhor coisa que tem é quando a gente consegue se integrar ao local que a gente está e fazer parte, fazer parte da construção de uma comunidade cada vez melhor. Eu achei muito, muito, muito legal esse trabalho que tu fizeste lá, cara. Seu velho, eu não vim para testar. Eu vim para ficar. Nós viemos. Eu e minha esposa, nós temos uma mesma sintonia, o mesmo pensamento, que é outro problema. Se o casal tiver, um quer, e o outro tenta convencer o outro que não quer, isso tem uma chance grande de dar ruim. Então, os dois têm que estar focados naquilo. Eu quero, os dois querem essa mudança para a nossa família, etc. Por vários motivos. Mas, se um está assim, isso é um dos maiores problemas e até de retorno também. Então, nós viemos para ficar. Nós não viemos para testar se vai dar certo. Nós não temos mais nada no Brasil além de parentes. Não tem um cêntimo no Brasil. Então, nós entramos em imersão. Eu fico muito triste e eu acho até que alguns têm seus motivos. O brasileiro vem para cá e ele compra um IPTV. Sabe o que é IPTV? Sim. O cara compra IPTV. É o protocolo da utilização de... De TV, canais abertos, liberados. E ele não se desliga. Mas ele não assiste um jornal daqui, não lê um jornal daqui, não ouve uma rádio daqui, não sabe nada. Então, ele não dá imersão aqui. Não dá imersão. Porque ele não sabe nem qual é o dia que é feriado daqui. Porque ele está totalmente alienado em relação ao país. Não é assim que você vai fazer uma transição boa de imigração. É, isso é importante a gente colocar também, assim, colocar a tua experiência. Porque eu também quero fazer isso, Henrique. Eu quero... Eu não quero simplesmente não querer mais ouvir do Brasil. Nada do Brasil. Óbvio que tu acaba sempre se preocupando porque tu vai continuar tendo parentes aqui. Mas o local que tu vai estar vai ser outro. Então, tu tem que estar engajado. Tu tem que conhecer as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Senão, tu vira... Tu vai continuar sempre sendo estrangeiro onde tu estiver. Nunca vai estar naquele local. Nunca vai pertencer àquele local, né? O Celso, Henrique, perguntou. A sazonalidade de população no Algarve não diminui a aproximação com os nativos, moradores fixos para um bom relacionamento comunitário do dia a dia? Não, não. Porque quem vem sazonalmente eles realmente não querem nem saber quem mora aqui. Mas quem mora aqui... Primeiro, é diferente porque eu tenho uma filha de sete anos. Então, a gente acaba participando mais da comunidade do que quem não tem filhos e de repente estão isolados sua esposa e a esposa ali em seu mundo particular. Mas o que ele pode fazer? Ele frequenta uma... sua congregação religiosa sua religião, sua fé ou um rótere ou algum... Sei lá. Ele tem algum tipo de coisa que ele tem que sair e interagir com o clube. Existem várias formas de você se entrosar. Uma academia que seja já tem pessoas diferentes ali para entrosar. Agora, o pessoal que vem realmente passar férias esses não... Você não vai fazer entrosamento com eles. Eu já conheço portugueses aqui. É lógico que é muito mais fácil para mim porque eles vieram até mim para querer fazer esse approach de conhecer e isso vai criando um laço de amizade. Mas se você for de sair e você botar a cara na rua você vai conhecer. Não adianta ficar dentro de casa. Eu moro num prédio que, se eu não me engano, deve ter aí seus 28 apartamentos. Eu acho que só tem cinco moradores aqui. Então, não adianta eu querer fazer relacionamento aqui no meu prédio. Primeiro que a gente nem vê ninguém. Raramente, só quando está no elevador. É muito diferente do Brasil em relação a essa aproximação de vizinhos. Não é tão fácil porque você nem enxerga ninguém. Não existe crianças descendo para o playground. Não existe crianças brincando na rua. A minha filha brinca, sabe aonde? Na escola. Ela brinca muito na escola. É onde ela mais brinca na escola. Há pouco tempo eu fiz um vídeo, Silveira, comentando sobre um rapaz muito de gente boa. Tem um canal ainda, né? E ele voltou. Ele voltou com nacionalidade e tudo. Ele entrou numa depressão profunda aqui por quatro meses e ele voltou. Acho que foi isso em termos de tempo. E ele falava minha filha não brincava, só ia para a escola. Eu tenho um pensamento diferente. A minha filha só brinca porque ela vai para a escola. Porque se fosse aqui no prédio ela estava perdida, coitada. Exatamente. Até porque a escola em Portugal, eles têm uma quantidade de horas maior do que aqui, por exemplo. Lá vão às nove e ficam até às três da tarde, né? E tem aqueles que ficam até... Não, a minha filha a minha filha entra oito e quarenta e cinco e sai às dezenove horas. Ah, sim. Ela não está no primeiro ano ainda. Ela está antes, né? Ela está no... Ela está no segundo ano, na segunda série. Ela entra oito e quarenta e cinco. No segundo ano? Ah, sim. Oito e quarenta e cinco sairia às dezessete, normalmente. Mas como ela pediu, nós pagamos o que a gente chama de ATL, atividade de tempos livres. Então, ela fica até às dezenove. Das dezessete às dezoito ela faz o trabalho de casa. Das dezoito às dezenove ela faz alguma outra atividade lúdica. Um dia é patinagem, outro dia é dança, outro dia é brincadeira, outro dia... Ela pediu para ficar e as vagas acabaram na primeira semana. Então, nós pagamos mais... Nós pagamos um valor para isso. Eu me lembro bem. A minha esposa sabe. se não me engano, trinta e poucos euros por mês para que ela possa ficar um pouco mais. Cara, eu acho uma coisa bem interessante. Eu faço tempo que eu não vejo o vídeo dela falando, né? Mas com certeza, com o passar do tempo, ela começa a ter um sotaque muito mais parecido com o sotaque português do que com o nosso sotaque, né? Ela não vai falar com você em português de Portugal, porque ela vira a chave. Ela vira a chave. Ela vira a chave. e ela fala português de Portugal com os amiguinhos. Por exemplo, a minha esposa faz a unha em casa, né? Aí vem uma portuguesa fazer a unha. E quando a portuguesa conversa com ela, ela rasga no português de Portugal. Mas quando a gente conversa com ela, ela evita um pouco. Ah, legal. É bom que ela tem essa percepção, né? De conseguir se adaptar, né? É bem interessante isso, né? O Diogo Almeida perguntou Boa noite, amigos. Quais as principais áreas industriais de Portugal? O norte? O sul não pode ter indústria. O sul não tem indústria. Não tem indústria. Não vou dizer não pode. Há alguma restrição industrial no sul? O sul foi feito para a área... A indústria do turismo, né? Ele é voltado para a indústria. Não temos fábricas aqui, como nós temos mais para o centro e norte. Então, o centro, principalmente, e o norte são zonas industriais. Então, você vai achar muito mais indústrias no centro e o norte. No sul, você não vai achar indústria. Eu vi que alguns vídeos que tu fizesse na região ali de Viseu. Tem indústrias também, né? Tem várias indústrias por ali naquela região, né? Viseu, a cidade de Viseu não tem indústria. É uma política municipal de Viseu de muito tempo atrás, tá? Isso é o que eu soube. Não queria indústria lá. Se a indústria falisse ia gerar um grande problema para o município. Temos grandes fábricas nos municípios do entorno de Viseu. Tem uma grande fábrica montadora de automóveis, que é a PSA, que faz os automóveis da Peugeot. E, com isso, ela tem a fábrica que faz um componente de bancos, outro que faz um componente da estrutura do banco, outro que faz as rodas, etc. Então, tem várias indústrias no entorno, não só nessa cidade de Mangualde, que é a cidade onde tem a fábrica da montadora, da PSA, mas em outros municípios do entorno que também tem suas indústrias e suas fábricas para abastecer de componentes essa grande fábrica. Ótimo. Eu vi, eu não sei se tu chegou a ver, eu gosto muito de fazer vídeos falando sobre por que escolher uma cidade. sim, sim, que você abastece de informações que isso para a minha época não tinha, eu não tinha um negócio desse na minha época. Mas tu sabe que eu gosto muito de fazer isso, apesar de dar um trabalhão, sabe? Porque tu vai atrás de muitas informações que estão espalhadas, mas assim, isso me dá muito conhecimento, às vezes, tu consegue ter mais conhecimento ao fazer a pesquisa toda de uma cidade de uma pessoa que às vezes vai na cidade, mora, e acaba nem sabendo tudo, tudo isso que tu precisa saber, né? Então, tem várias regiões que eu já vi, até Castelo Branco também eu fiz e lá também tem indústrias, então, o norte, aquela região de Braga, que vai de Braga para Esposende, aquela região toda ali também tem bastante indústrias, para o Diogo que perguntou, o norte, eu acho assim, Santa Maria da Feira, Aveiro, exatamente, acho que todas essas regiões elas têm uma capacidade de fornecer emprego para quem trabalha na área de indústria muito forte, e tem cidades que são bem baratas de morar também, que têm indústrias fortes, né? E isso, às vezes, pode ser uma grande estratégia, se a pessoa não tem, assim, tantas condições de se manter tanto, talvez ir para um lugar que seja mais barato, que ela pague 300 euros por mês e vai trabalhar para ganhar 700, já consegue fazer uma mais-valia, né? diferente do que se morar perto do porto, ganhar 700 e gastar 600 de arrendamento, fica mais complicado, né? Com certeza, com certeza, essa que tem que ser a estratégia quando você planeja ver, onde tem trabalho, então, eu trouxe até uma colinha, infoempresas.jn.pt, esse site, você vai pesquisar lá por várias formas, mas eu vou falar de novo, infoempresas.jn.pt, nesse site, você consegue ver o quê? Filtrar por região, filtrar por atividade, indústria farmacêutica, indústria têxtil, você vai ver onde tem no país, onde tem no país? Ah, é nesse município, é nesse distrito, você filtra por distrito, por município, né? Conselho aqui, e você consegue ir vendo aonde tem alguma coisa que você tenha mais afinidade e conseguir ir pesquisando de acordo com aquilo que você se identifica. Então, você tem que pesquisar primeiro essa questão. Eu fiz um vídeo muito lá atrás, acho que talvez uns dois anos ou mais, o canal tem três anos, se tiveram. Então, lá atrás, eu falei para a pessoa, bem, eu tenho uma filha que tem, passou, a vocação dela é ser médica, então, você só tem poucas cidades para escolher aqui, não temos faculdade de medicina em qualquer lugar, é no Faro, em Lisboa, você tem Aveiro, você tem Coimbra, você tem no Porto, Braga, você tem Covilhã, então, isso em Portugal continental, também tem nas ilhas. Então, não adianta você querer ir para Castelo Branco, não adianta você querer ir para uma outra cidade qualquer, você não vai ter medicina, então, você tem que até nisso escolher. Então, você vai entrar aonde? DGES, é a Direção-Geral de Ensino Superior, então, você vai ver lá quais são os cursos superiores, que tem uma afinidade, meu filho, que é ser engenheiro mecânico, onde tem faculdade de engenheiro mecânico? Você vai ter que pesquisar, são vários nuances que você tem que fazer de pesquisa, mas simplesmente mudando a louca, e sem ver isso, meu filho só tem 15 anos, sim, mas qual é a vocação dele? A não ser que você queira ser a cultura americana, o cara estuda para ir para longe dos pais e não voltam mais. Sabe que você está falando nisso? Isso é uma coisa que influenciou demais a nossa escolha, porque eu também tenho a questão da restrição, lógico, financeira, não vou morar no centro do Porto nem no centro do Lisboa, mas a Júlia, a minha filha, ela tem 15 anos, e a vocação dela é artes, canto, dança, então, é o que ela gosta. Então, eu não preciso estar dentro de um lugar que tenha isso, mas eu tenho que estar mais ou menos próximo para que ela não tenha que atravessar o país para poder fazer o que ela quiser. Essa possibilidade foi importante para nós, então, foi exatamente isso que a gente pensou. Vamos estar perto do Porto, que tem várias escolas de artes, tem faculdade de artes, está próximo. Se ela quiser ir ali, ela vai. Se ela quiser ir para mais longe ainda, tem todo o apoio também, entendeu? Mas, assim, essa é uma dica importante. Às vezes, as pessoas não se dão conta de que o tempo passa, né, Henrique? A gente acha que não passa, mas, assim, cara, 15 anos. Daqui a pouco, ela está com 18, 19 anos, ela vai querer fazer as escolhas dela, vai ser uma pessoa adulta, então, ela tendo as possibilidades, já fica ótimo. Muito, muito boa dica. E o cara compra um apartamento na guarda e chega na guarda, é bacana, dependendo do estilo de vida de cada um. E compra um apartamento lá, vive uma vida de 10 anos, bacana, mas quando chega essa época das crianças entrar, que a gente sempre vai ser criança na universidade, não tem o curso que ela gosta ou que ela se identifica lá. E aí? Eu já comprei um apartamento, o que eu faço? Exatamente. Não, para mim foi uma região que eu gostei ali, depois eu te falo exatamente como é que foi essa escolha. O Diogo Almeida, Henrique, ele fez uma pergunta que ela é muito ampla, mas eu vou usar ela de bengala para a gente poder fazer uma série de considerações, né? Porque quando a pessoa pergunta assim, Silvério, quais são as melhores regiões para os recém-chegados? Isso depende tanto, 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 né, Henrique? Porque depende se tu vai para trabalhar, qual a tua idade, se tu vai com dinheiro daqui, se tu tem filho, se tu não tem filho, se tu gosta de vitoral, se tu gosta de frio, se tu gosta de calor, a quantidade de nuances que pode ter nessa resposta, né, Henrique? Nossa, Silvério, é que muitos confundem, né, o meu canal, aí chega, ah, mas você não leva em consideração as pessoas que eu entrava assim? Não, eu não vim para trabalhar, eu vim como aposentado, é diferente, então, não dá para tirar o cabeludo como parâmetro para algumas pessoas, mas eu tenho outras pessoas, gente, não só vem para Portugal, aquele que vem como turista e tenta fazer a vida aqui, uma manifestação de interesse e pegar os documentos e batalhar e seguir e ficar legalmente aqui, não existe só esse tipo de pessoa que vem para cá, existem outros tipos de imigrante que vem para estudar, o que vem como empreendedor, o que vem com o visto D7, que não é só para aposentado, é para investidor, investidor não, que vive de investimento, que vive de um aluguel no Brasil, que vive de uma renda passiva, ele vem para cá com D7, então, existe vida além do turista, então, depende de cada um da sua condição, é Diogo, eu acho que para responder essa pergunta, tu vai ter que fazer uma listinha de perguntas e cheque, eu prefiro mais frio, menos frio, me importo de ser um pouco mais frio ou não, eu tenho, quanto eu tenho de renda para poder pagar, por exemplo, de arrendamento, valor tal a tal, faz um checklist e depois a gente começa a pensar, daí o que faz o checklist fica mais fácil de falar daí, né? Eu consigo trabalhar com o quê? Eu vou te dizer uma coisa aqui agora, que eu não gosto muito de falar na internet, mas, por exemplo, se a pessoa for para Viseu e região, ela vai ter um salário médio de 700 euros, e não passa muito daí, infelizmente não, porque é uma característica da região, conversando até com empresários, com associação industrial da região toda, e os empresários não passam disso, depois ficam reclamando que não tem mão de obra, mas 700 euros. O chefe, que eu já trabalhei em fábrica, o chefe ganha 80 euros a mais, está 20 anos lá, então não há uma progressão funcional, tira isso da cabeça, você vai ficar 20 anos na fábrica, e eu conheci pessoas com 20 anos na fábrica e ganhar uns 700 euros. Você vem para o sul, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais, mas vai ralar para o Tasset, principalmente no verão, você vai ganhar muito mais. Eu vi Uber ganhando 1.500 por semana aqui embaixo, mas também naquele período limitado, depois ele vai conseguir o feijão com arroz, tá? Então depende muito do que você quer, depende do que quanto você aguenta. Eu não aguento ir para a construção civil, quem aguenta ganha mais de mil, entendeu? Eu não aguento ficar num carro 14 horas dirigindo para ganhar esses 1.500 por semana, mas se você aguenta, é para cá, porque não adianta você ficar em viseu 14 horas, você não vai conseguir arrumar os 1.500 por semana. Então, depende da sua disposição física, do que você quer fazer, da sua expertise, que nem sempre você consegue se colocar naquilo que você fez, na sua profissão, né, aí no Brasil. Exatamente. Tem algumas perguntas que são bastante específicas. Vamos responder, vamos responder, vamos responder. Por que que tu acha para soldador e serralheiro? Eu já tenho visto bastante vagas, porque eu participo de alguns grupos assim que eu fico de enxerida, só para poder ver o que está acontecendo, para não ficar alienado, e eu vejo bastante vagas nessas duas áreas aí, de serralheiro e soldador. Eu acho que sim, também algumas pessoas comentam no canal lá a respeito dessas coisas, e sempre tem alguém, tem um pessoal lá de Portugal que gosta muito de responder, e cara, eu acho que soldador é uma coisa que, não só em Portugal, mas assim, quase em todo o mundo, é uma coisa que, é uma das profissões que sempre, sempre são bem aceitas, assim, são necessárias, né? Silvério, eu fiquei para trazer aqui, eu fiquei para trazer para a pessoa, eu fiquei para trazer para o teu público uma dica, eu ouvi de outro canal, confesso que isso aí tem informação roubada de outro canal, e achei muito interessante, muito esperto do rapaz. Ele, antes de vir, ele passou a entrar nos grupos de Facebook daquela área dele, né? Digamos que a área dele fosse de serralheiro, hipoteticamente, a área dele era outra. E ele começou a entrar serralheiros de Portugal, ou afins, né? Ou atividade afim. Ele foi fazendo amizade, tinham 100, 200 amigos, e dali foi fechando as cinco pessoas, ao ponto de essas pessoas se entrosarem com ele, ou eles se entrosarem com essas pessoas, e essas pessoas falaram, tem vaga na minha empresa, ou você consegue em tal empresa te passar uma informação mais direcionada à tua área. E ele veio para cá e tinha mais três possibilidades de trabalho real. Nossa, que baita dica, né, cara? Network é uma coisa que funciona em qualquer lugar do mundo, né, cara? Só que às vezes as pessoas, elas não conseguem entender direito como fazer isso, né? Porque às vezes parece meio forçado, sabe quando a pessoa entra e começa a querer forçar perguntas muito direcionadas, tu tem que entrar, conhecer, se expor um pouco, trocar alguma ideia, e assim, tu vai... cultivando, é que nem as pessoas chegarem na esquina e conversarem com o cara do talho e se tornar amigo naquele dia com ele, que nem o brasileiro faz, não é assim que as coisas funcionam, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo muito grande que é o canal. Eu comecei a fazer essas lives e começou algumas pessoas, eu procurar algumas pessoas, algumas pessoas me procurarem e começa a criar uma quantidade de pessoas, assim, uma rede de relações que é muito, muito, muito boa, sabe? Eu conheci muitas pessoas interessantes hoje, eu já tinha conhecimento do canal do Henrique, mas hoje estou conversando com ele. Isso agrega tanto, mas tanto, que as pessoas não... às vezes não se dão conta do tamanho do poder de uma network, de uma rede de conhecimentos, né Henrique? Com certeza. Tinha uma pergunta aí do rapaz perguntando sobre Setúbal, né Silvé? Eu estive em Setúbal, era uma área que até me... Você foi lá na praia, estava passeando na praia, você ficou hospedado lá, eu não me hospedei bem na parte Setúbal, mas na margem sul. Olha, eu cheguei a pesquisar, entrou na minha... Setúbal entrou na minha pesquisa, Sintra, Odevelas, Neymartins, eu acho que é seu nome, algumas... Comecei por ali, né? Eu comecei por ali, mas eu vi que não dava, porque eu queria Cascais, né? Carioca, morador de praia, então Cascais parecem que é o Leblon do pessoal aqui. Então, os brasileiros querem... Pensam logo em Cascais, quem pode. Eu confesso que Setúbal me agradou no aspecto geral, eu não tive experiência de morar lá, mas era uma região que se eu precisasse morar pra lá, pra aquela... Pra Grande Lisboa, não tivesse condições de morar ali em Cascais, ali pra Oeira, sei lá, eu acho que Setúbal seria uma boa opção. Eu concordo contigo, Setúbal, o distrito todo de Setúbal, né? Porque atravessou, atravessou o rio do outro lado do distrito de Setúbal, eu tenho a Almada e vem até o Conselho de Setúbal. Eu concordo plenamente contigo, se eu tivesse que trabalhar e tivesse poucas condições de renda, eu iria me sujeitar a morar ali e pegar o trem todos os dias, nem que fosse 40 minutos, 45 minutos pra ir pra Lisboa, principalmente pra quem é mais novo, né? Que, cara, hoje em dia no Brasil, a maioria das pessoas, cara, 40, 50 minutos no trânsito pra ir trabalhar não é grande coisa aqui no Brasil, né? Lógico que quando chega em Portugal, daqui a pouco essa relação, ela muda um pouco, né? Muda. As pessoas começam, muda, né? É, mas assim, pra quem quiser morar em Almada, Montijo, morar em Setúbal mesmo, é um lugar bom. Eu achei Setúbal, sabe o quê, Henrique? Eu achei Setúbal mais com cara de Brasil, sabe? Tem bastante pessoas, tem mais africanos lá, sabe? Tem mais pessoal da África lá, bastante brasileiros, assim, então eu me senti um pouquinho mais no Brasil, assim, sabe? É diferente do Norte, que parece mais europeu, sabe? O Norte, ele parece mais, mais parecido com as cidades europeias do que o Sul, eu achei, assim. Tem uns pequenos pontos lá que são problemáticos, tá? Pequenos guetos que você tem que filtrar que são problemáticos, então você tem que pesquisar. Aparece na televisão alguns problemas, então pesquisando não vai ser difícil você achar quais são esses pontos. Sem dúvida. O João Domingo tá dizendo que é pra tu parar de promover o Portimão. Rapaz, eu vou tomar essa porrada em Viseu, que eu que encareci Viseu, que eu que deixei aquilo lá inflacionar, que Viseu era uma grande desconhecida e hoje passou a ser uma grande desejada, bem, faz parte. A Miri tá perguntando, boa dica do cabeludo, pergunte ao cabeludo se Faro tem direito em relações internacionais. Tu sabe? Se não, também dá pra entrar no site lá do... É, na Universidade do Algarve, né, lá no Faro, e aqui em Portimão nós temos também a ESMAT, ESMAT, que é Instituto Superior Manuel Teixeira, então aqui tem um único instituição de estresse. Um pedacinho da Universidade do Algarve tem aqui em Portimão, uma parte de hotelaria e turismo, e temos uma universidade, um instituto superior na universidade, particular, que tem direito, que tem, não sei se tem direito em relações internacionais, mas ele tem direito, nós temos alguma coisa de arquitetura aqui, psicologia, mas entrando no site lá não vai ser difícil você encontrar, até mesmo no site da DGES, Diretoria Geral de ensino superior, você vai encontrar os cursos, quando você botar Direitos e Relações Internacionais você vai ver aonde no país tem esse curso. O Honorato, ele disse que ele também acho que vai vir com o visto do E7, ele é do Exército também, ele está dizendo que que qualidade de life, muito instrutiva, valeu Honorato. O Honorato, ele está sempre por aí com a gente, com a gente. Tá, deixa eu tirar isso daqui. E o que que tu está achando assim, do Sul? Se tu fosse, eu vi que vocês fizeram um vídeo também falando sobre a diferença entre o Portimão e o Viseu, o que que vocês achavam melhor, mas assim, pelo pouco que tu está vendo hoje, existe melhor ou pior ou existe só coisas diferentes? Não, eu não gosto de ter esse rótulo, um é melhor do que o outro, são propósitos de vida. Eu gosto de praia, eu necessito de praia, eu me aposentei para viver na praia, eu não me aposentei para viver no campo, tem pessoas que tem estilo de se aposentar e viver no campo, na montanha, ou numa fazenda, ou num sítio, não é o meu estilo de vida. O meu estilo de vida sempre foi pensar viver na praia, eu pesquei a minha vida inteira, eu estou aposentado há três anos e não joguei uma linha dentro d'água. então é o que eu quero para me aposentar. Eu me aposentei para ficar jogando milho para a galinha, entendeu? Então eu quero praia, eu sinto a necessidade do iodo, do sol, e aqui são trezentos dias de sol, a promessa, não digo que são trezentos dias de calor, tá? Que hoje de madrugada, essas últimas duas semanas, nós levamos a nossa filha então por volta das oito e meia para a escola, é casacão, é frio, frio, tá batendo quatorze, doze graus na hora que tá saindo de casa, tá? Chega a tarde, eu estou sem camisa e de short, batendo vinte e cinco, vinte e sete graus no meu quarto, né? Onde eu tenho meu escritório lá, um janelão enorme, são portas de vidro, né? E batendo sol ali, eu já tô tirando a camisa. Então, tem tipo Curitiba, que tem várias estações dentro do grito no próprio dia, né? Então é mais ou menos, agora em viseu não, em viseu, quando bate frio, ele fica noite e dia. Nós estivemos lá em janeiro de 2020, justamente eu levei a minha família no inverno para que eles conhecessem, né? Então a gente passou em Viseu, depois a gente subiu para a Serra da Estrela lá, né? Chegamos só até onde é que tinha neve e o pessoal, não, vamos brincar na neve aqui um pouquinho e vamos embora, porque senão não dá, né? Porque Viseu é um frio, assim, de lugar alto mesmo, lugar, o troço não brinca lá não, né? Não, é carro congelado de manhã, raspando gelo do vidro, nevar, raríssimas vezes eu não peguei, pegamos uns floquinhos de neve em março do ano passado, houve, não acumulou, Caiu neve, mas não chegou a acumular, era só aquela brincadeira, aquele êxtase, tá nevando! Um ligando para o outro, eu acordei com uma pessoa me telefonando, dizendo que, olha, vai para a janela, tá nevando, mas não chegou a acumular, neve lá. É tipo gramado, assim, o pessoal vai lá, dez minutinhos, caindo um pouquinho de neve, conseguiu juntar uma mãozinha, assim, já tá ótimo, já tá bom. Exatamente, é por aí, é por aí. Cara, tu falou que tu quer pescar, que tu gosta de litoral, eu sou um ótimo auxiliar de pescador, porque eu conheci a Denise, a minha esposa, aqui na praia, no Rio Grande do Sul, porque o pai dela era conhecido de um amigo meu, né, e o meu sogro gostava muito e gosta muito de pescar, agora ele não pesca mais por causa da idade, mas, assim, todas as vezes que nós estávamos aqui na praia, eu sempre ajudava muito ele a colocar a rede para dentro do mar, puxar a rede, teve um dia que estava tão cheio de peixe que eu tive que pegar o carro para puxar a rede para fora, que não conseguimos puxar. Então, cara, quando tu for pescar, um dia eu vou lá para o sul, a gente vai pescar junto, só que eu sou um auxiliar. Já sei que tem um bom auxiliar, mas, falando nisso, a água da Rio do Sul é gelada? Não, ela é muito gelada. Puts, então você pode vir para o Galo que vai se dar bem. Não, é muito gelada. Não, aqui, assim, o sul do país é mar aberto, diferente de Santa Catarina, Santa Catarina já chega, é toda recortada, aguinha quente, o Rio Grande do Sul é mar aberto, aquele iodo, sabe aquele mar chocolatão, assim, sabe, que no verão, uns 20% dos dias a água está mais ou menos, assim, clarinha, o resto ela está cheia de iodo, parece um leite com nescau, assim, sabe? E fria. Fria? Fria. É o que acontece aqui no litoral. Mesmo assim, os gaúchos enchem o litoral, porque é o que eles têm, então a gente enche ali o litoral. Meu sogro fazia muito, meu sogro fazia muito de pegar, nós entrávamos mar adentro, pegávamos, assim, um local onde a areia se juntava, passava pelos poços, botava um calão com a rede, sabe? E de noite deixava ela em formato de U, deixava a noite inteira, de manhã chegava lá para ver se pegava alguma coisa, né? Mas era divertido com ele, cara, era sacrificado, de noite entrar naquela água gelada, de noite, e meu sogro me dava o calão e disse, vai, vai que é contigo. Eu quero ver você me falar, depois com a sua experiência, e falar, o porto é igual ou não às águas geladas do sul? Vamos ver. Do sul do Brasil. Eu fui, eu fui, quando eu fui, em 2018, eu fui sozinho, dei uma banda sozinho em Portugal, né? Cara, a água, em Setúbal, a água também era muito fria, mesmo se, estava quase 40 graus, pelo menos aquele choque térmico, sabe? Então, eu acho que a água, para poder tomar um banho legal, eu acho que só ir no sul, assim, aquele banho que tu consegue entrar no verão, que a água está razoável, que tu não morre congelado. Aqui no Rio Grande do Sul, Henrique, tem dias no verão que tu bota o pé dentro da água, que se tu deixar muito tempo, ele fica adormecido, entendeu? De tão fria que a água aqui no Rio Grande do Sul, sabe? É mais ou menos, é por aí o negócio. No Rio de Janeiro também tinha situações assim. Era Correia de Marinha, que vinha da Patagônia. Sabe que no Rio, eu já fui algumas vezes no Rio de Janeiro, já peguei água fria lá em Copacabana também, em Paraná e Copacabana, já peguei água fria lá também. Cara, pergunta do Mário Xavier. Empreendimento imobiliário, construções, é mais aquecido no Algarve do que em outras regiões? Tu viu alguma diferença em relação a isso? Eu achei que aqui está bem desenvolvido, mas não é só. Lá em Viseu, até uma vez eu fiz um vídeo e contei quantas gruas tinham mais de 10 gruas, você ouvia lá. Então, é um aquecimento imobiliário, ele está no país todo. O país entrou numa boa onda, né? Depois de 2017, ele veio numa crescente. Poxa, essa pandemia estragou essa boa onda do país, esse crescimento exagerado que o Portugal está tendo ou estava tendo no período pré-pandemia de 2019. Então, construção, várias construções. É uma área que não falta emprego, é na construção civil. Não parou na pandemia, continuou funcionando e não falta emprego. Até pela falta de mão de obra, tá? Porque o português, ele não vai trabalhar na construção civil aqui. Se for para trabalhar na construção civil, ele trabalha no Ximborgo, ganhando muito mais. Entendeu? Então, essa é a relação. Então, aqui já acaba faltando mão de obra local. Então, tem que vir estrangeiros mesmo para trabalhar nessa área. É pior que é bem assim mesmo. Esses dias, eu vi um vídeo de um brasileiro que trabalha na construção civil e ele está trabalhando para uma empresa portuguesa, acho que na Bélgica, em Luxemburgo, que eles levam para lá, né? Bom, o valor que eles ganham lá é tipo, mínimo três vezes o que eles ganham em Portugal, né? Esse é um dos grandes problemas. Isso também tem relação com a questão da diminuição das pessoas em Portugal, né? Enrique, esse tem um problema, né? O jovem que tem formação vai embora para ganhar mais. E o que não tem formação também vai embora para ganhar mais. Eu estive em Coimbra, eu estava conversando com uma pessoa lá, daí o cara me falou assim, ah, Coimbra é muito bom, mas aqui só tem quase gente de fora aqui, né? Eu digo, por que? Não, os portugueses vão tudo embora. Eu digo, mas por que que vão embora, né? Ele falou, por causa do Pila, né? Então, daí eu sentei até, eu perdi o treino naquela hora, porque eu resolvi sentar com ele e conversar. Mas foi muito interessante a conversa dele, porque é exatamente isso, né? Portugal tem muitas coisas interessantes, mas a questão econômica de evolução profissional e financeira é um problema, né, cara? Sim. Boa noite. Onde seria mais fácil para empregos, escola, arrendamento, aveiro ou leiria? Chegou a conhecer a leiria? Não, não é? Não, não conheci, só de falar. Tem até pessoas que saíram agora, tem um conhecido que saiu de Portilão para ir para lá. Eu digo, pesquisa, depende do teu propósito. Então, você vai ter que pesquisar no site do Fordata que tem uma série de informações, você vai ter que pesquisar no Idealista e Imo Virtual sobre arrendamento, você vai ter que procurar no site de emprego, ADECO, Care Service, HandStat, sobre vagas de emprego, que são as três maiores recrutadoras que eu conheço, ADECO, HandStat, Care Service. Dá uma olhada, Talenter também, que você vai ver, poxa, como é que está de emprego um ou outro, se esse fosse o propósito de trabalhar escola, você vai ter que entrar nos sites governamentais, geralmente, os sites das prefeituras, que são as autarquias, a Câmara Municipal, você vai dar uma olhada lá, que lá tem as escolas, e nas escolas você vai ver quantas tem, e aí você vai ver a avaliação, apesar de que esse ranking de avaliação aqui às vezes é meio tendencioso, mas dá uma olhadinha que o ranking fale sim, o ranking das escolas secundárias, se for secundário, olhar a avaliação, é uma série de composições que você vai ter que fazer para decidir se um é melhor do que o outro, vai depender do seu propósito. Sem dúvida. O Ricardo Bandarra está dizendo aqui, Silvério e Henrique, qual dos dois será o primeiro youtuber a fazer um vídeo de pescaria em Portugal? De repente fizemos juntos, não é? Não, está feito, está feito, juntos, juntos, juntos. Se tu fizer antes, pode fazer antes, mas quando eu for aí que a gente vai pegar mais peixe, tá? Eu estou na luta de arrumar um vídeo de pescaria embarcado. Ah, deve ser show, né? Muito. Porque tem passeios com isso. Não, uma pergunta, porque eu vi já algumas, lógico que eu já fui pesquisar sobre pescaria em Portugal, né? Óbvio que eu fui pesquisar, né? Só que assim, a gente precisa ter, a gente precisa ter uma licença para pescar, né? Mas é baratinho. É baratinho, não é muito problemático. Sobre que 10 euros por ano que você tira na internet, entendeu? É só isso. Ah, tranquilo. Não, tranquilo não. Então quando eu for para aí, eu vou ter que fazer logo isso, porque vai que eu vá para o sul aí, eu quero pescar e não tenho papel na mão, né, cara? Tem que ter papel para poder fazer pescaria. O Vinícius Pessoa, é interessante comprar um imóvel para investir em Portimão ou recomendaria alguma outra região? Olha, o investimento é meio complexo, mas vamos lá, depende, o arrendamento de luxo, é lá para Vila Moura, aqui em todo lado, lá para a região de Loulé, ali o arrendamento de luxo, aqui é um arrendamento mais, mais variado, mais popular, mas não é tão popular assim, vamos votar popular, porque tem uma rotatividade maior, Portimão é uma cidade, teoricamente, um pouco mais barato, nesse quesito, mas tem bastante imóvel que a pessoa arrenda, mas é tanto que você não consegue um contrato anual com facilidade aqui, pelo contrário, é muito difícil um contrato anual, você consegue contratos de outubro a maio, a pessoa te abre para você ficar, de outubro a maio, depois você tem que sair do imóvel e se virar, consegue imóvel anual? Consegue, mas isso é network, é muito mais network, você conhece uma pessoa ali, que está alugando ali, eu conheço vários, já aqui, vários brasileirinhos, que, porque trabalham em uma determinada área e apareceu aquele imóvel, trabalha depois, alguns casos desses, mas que foi sabendo, não estava anunciado na imobiliária, porque na imobiliária é de outubro a maio. É que tem algumas regiões que a locação por temporada, que eles chamam de arrendamento local, o alojamento local é o alojamento local de temporada. Isso, porque tem muitos locais que vale muito mais a pena você alugar três, quatro meses numa época de veraneio do que você alugar o ano inteiro. Só que assim, isso às vezes, dependendo do ponto de vista, ele pode trazer uma oportunidade também, por exemplo, tem muitos locais que alugam, que nem tu falaste, de setembro, outubro, até abril do outro ano. se eu sou uma pessoa que quer ir para um lugar e talvez queira pagar menos, eu faço um arrendamento de, sei lá, sete meses, oito meses no local menor, sabendo que eu vou ter que sair depois e depois desses seis, sete meses já vou ter mais conhecimento, mais network, já vou ter muito tempo para procurar outro lugar. Às vezes a pessoa não se dá conta que isso pode ser uma oportunidade. Porque você tem que ver, saber, não vai falar com porteiro porque aqui quase não tem porteiro. Você vai acabar interagindo com alguém, você vai conseguir ter essa facilidade de conseguir um anual dentro da própria cidade. A pergunta da Miriam é qual o preço de um T2 razoável em Portimão na três linhas da praia para ter uma noção. Será que ela está para alugar ou para comprar? Exatamente, isso que eu queria saber. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui o carregador do celular que ele já está abrindo o bico. Olha, vai depender do que você falou, se é para alugar ou se é para morar. Para morar, um T3 talvez do tamanho do meu na minha região aqui, eu estou conseguindo por 200 mil. Eu vejo anúncios por 200 mil euros. Seria basicamente na terceira linha da praia. Eu não sei de outros porque eu não estou procurando, mas imovirtual.pt tem 4 mil imóveis à venda em Portimão. Dá uma olhadinha lá. Não, é bem tranquilo. Fazer só um tópico. Tem 80 pessoas assistindo o like aqui agora, depois o pessoal esquece. Deixa o like para o YouTube saber que vocês gostaram desse nosso bate-papo. O Bandarra está perguntando, tem a percepção que os arrendamentos já começaram a subir em Portugal. Braga, qual a opinião de vocês sobre o momento atual? Eu não sei quanto, o que você pensa, mas eu estou sempre olhando porque eu estou numa fase que eu preciso estar sempre olhando tanto para comprar quanto para arrendar porque talvez eu arrende e depois compre e eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Não compre. Mas é uma situação natural. Não compre. Não compre. Agora eu não vou comprar ainda. Mas é uma situação natural depois de ter passado quase dois anos de pandemia e de agora estar reaquecendo a economia, turismo. Seria uma questão natural a retomada da valorização dos imóveis. mas uma percepção minha nunca caíram. Infelizmente nunca caíram. Era a nossa esperança pandemia e tal vai faltar. Olha, não caiu um cêntimo em Viseu e aqui em Portimão caiu pouco porque nós temos muito alojamento local aqui e as pessoas ficaram com medo não conseguiram arrendar no primeiro verão ou arrendaram muito pouco e alguns viraram a chave para fazer contrato anual mas provavelmente esse ano já estão até encerrando esses contratos. Mas em Viseu infelizmente não caiu nada e Braga deve ter seguido a mesma coisa. Não caiu está subindo está subindo e é uma coisa louca e é isso aí você tem que procurar outra oportunidade. Eu falei para você não comprar o Silvério porque eu tenho uma coisa minha vamos lá se servir para algum mais. Eu conheci pessoas que alugaram sem ser com mediador assim mesmo vai funcionar para quem compra e eles alugaram exatamente no prédio das meninas que trabalham com seus corpos e ele não sabia alugar era barato as meninas não davam trabalho nenhum porque davam trabalho isso eram os bíblos que saiam tocando na campainha de todo mundo para saber quem é que era o que. Uma pessoa que arrendou um imóvel onde alaga no inverno então se você comprar de olho fechado sem saber na região o que que funciona o que que tem o que que não tem você pode passar por problemas gravíssimos naquela região por exemplo Viseu Viseu tem uma feira sensacional que tem mais de 600 anos chamada Feira de São Matheus ela acontece no mês de agosto e a primeira semana de setembro são 40 dias de feira aquela região é tranquilíssima é belíssima agora nessa época show todos os 40 dias muito movimento você tá ferrado tá ferrado então você tem que olhar uma série de coisas sazonais antes de comprar um imóvel Não, sem dúvida a minha ideia é ir lá arrendar pelo menos por um ano e conhecer melhor o mercado né porque um ano é um tempo bem bem bom assim pra quem pra quem gosta muito de correr e querer conhecer e saber é um ano suficiente pra tu conseguir boas oportunidades é basicamente isso que eu pretendo fazer na minha região o Felipe Bezerra mesmo com uma oferta de empregos reduzida vocês consideram Covilhã uma boa escolha para começar a vida em Portugal? Covilhã tu conhece? Sim, é perto de Viseu já fui lá já fui lá que eu tive que ir ao médico pelo público né e foi marcado pra Covilhã que em Viseu não havia vaga olha eu acho a cidade muito pequena muito, muito, muito pequena talvez as oportunidades de emprego são bem reduzidas é lógico que vai ter emprego foi uma frase eu conhecia somente uma pessoa que morava em Viseu uma pessoa dos grupos de Facebook até também Gaúcho né e eu perguntei como é que é de emprego aí o Gaúcho falou pra mim não sei eu nunca procurei mas deve ter o açougue a padaria tem gente trabalhando deve ter emprego né o Gaúcho é bem parecido com o português ele é bem direto né não sei não procurei então vamos lá eu acho que Covilhã é muito pequeno pra você que quer começar e precisa trabalhar eu acho agora você que começar não precisa tanto trabalhar você quer vir ainda se estabelecer e sentir Portugal eu acho que o local é bacana todas as cidades tem uma estrutura mínima mínima pública que você vai se agradar muito todas as cidades essa é uma questão interessante que pro brasileiro é difícil entender é difícil entender que qualquer lugar que tu vá tu vai ter supermercados tu vai ter a rede de supermercados tu vai ter farmácia tu vai ter postos de saúde tu vai ter educação todos os lugares é uma realidade que é muito diferente da nossa e as vezes as pessoas não entendem que cara é diferente eu fui pra região ali de Viseu fui até a Serra da Estrela mas tudo que é lugar que tu ia tinha uma estrutura tinha restaurante tinha posto de gasolina tinha então não é que nem aqui no Brasil que as vezes tu sai pra um lugar do interior chega lá e não tem nada é diferente é diferente eu morava eu morava em Raul do Cabo no litoral do Rio de Janeiro uma cidade de 20 mil habitantes 40 mil habitantes não me lembro bem não tinha um cinema não tinha um teatro não tinha uma estrutura como a gente vê aqui eu vejo na aldeia lá onde nossos parentes moram lá 3 mil habitantes mas tem uma creche belíssima tem um postinho de saúde tem um caixa bancária tem um supermercadinho mas tem alguma coisa tem uma estrutura não é totalmente como a gente conhece no Brasil que as cidades com menos habitantes são totalmente esprovidas é verdade a Ana Lobo pergunta Oi boa noite pergunta tive uma filha aos 48 anos daqui a 5 a 6 anos ela vai fazer 10 meu marido está aposentado temos renda própria que cidade você indica eu acho que está muito próximo daquilo que a gente conversou antes que tem que primeiro ver a questão da renda que eles têm quanto de renda eles têm e qual o estilo de vida e clima que eles precisam né Henrique exato o clima vai pesar o interesse da filha qual é que ela acha que a filha tem uma inclinação tem que morar perto de uma universidade uma faculdade ou um centro universitário desse então você vai escolher aí você vai escolher Aveiro vai escolher Braga vai escolher Vizinho vai escolher o Faro né ou Curvilhã que tem um centro universitário grande Coimbra então vai ter que procurar essa questão aí ou vai partir tipo filha eu conheço pessoas que moram aqui em Portimão um casal e tem uma filha já uma moça já e ela tá morando numa república de meninas lá no Faro que é a universidade do Faro fica a 70 km daqui é inviável ir e voltar todos os dias inviável financeiramente não de tempo de tempo então a menina estuda na universidade do Faro os pais moram aqui se você tem esse estilo de vida esse espreendimento se prepare pode vir pra Portimão que você vai gostar muito show de bola cara como passa rápido quando a gente tem uma boa conversa continua uma hora e oito minutos vamos falar um pouquinho mais assim a ideia que eu tenho das lives Henrique é sempre ter um assunto definido e eu gosto assim de fazer de uma hora a uma hora e meia no máximo porque depois isso fica no canal e quando é uma live de duas horas três horas as pessoas não tem nem coragem de entrar de tão comprida que ela é então faz o short corta os pedacinhos dela e bota e publica é não depois eu vou fazer uns shorts essa aqui vai valer a pena muito fazer os shorts a Magna fala Corroios Margem Sul é um bom lugar para morar eu não conheço esse lugar eu também não eu já ouvi falar eu não conheço eu acho que é lá pra Margem Sul que ela fala realmente é lá naquele lado lá de Setúbal Flávia Correia Cabeludo você tem experiência entre centro-norte e agora no sul você sentiu muita diferença entre os serviços públicos e o comportamento dos portugueses dessas regiões é muito diferente olha eu acho que o centro é um pouco mais conservador mas é acolhedor é um conservador que é aquele negócio algumas regiões do Brasil é assim né o forasteiro quando chega ele é tido com algumas restrições mas a partir do momento que ele conhece esse forasteiro ele te abraça de uma forma intensa e assim é o centro né e aqui o sul ele é com o Mospolita com o Mospolita ele tem uma pegada diferente são várias culturas são várias línguas são várias é uma área turística e isso eles agem diferente sim eles agem diferente um pouquinho mais abertos porque é da região é uma região que não tem uma história secular milenar secular tem mas não tem milenar como temos aí na região de Viseu de Braga que temos a história de mais de dois mil anos aqui talvez mesmo como cidades grandes de seiscentos seiscentos anos aqui é uma pegada mais moderna a coisa a cabeça por ser uma região como eu falei turística muda muda é mais aberto vamos dizer assim é faz sentido né porque eles precisam estar mais abertos para quem vem né sim o Vinícius fez uma pergunta daquelas assim se o mundo pudesse fazer uma escolha do jeito que ele propôs se dinheiro não fosse problema moraria em qual cidade de Portugal olha talvez em Vila Moura em Lolé no Conselho de Lolé também aqui no Algarve talvez em Vila Moura não conheço a fundo mas o que eu estudei o que eu vejo Vila Moura é um lugar bem de pessoas que tem uma situação financeira muito boa em grandes casos mas também tem bastante coisas para fazer por lá apesar de que Portimão em termos de estrutura de cidade vamos lá quem não conhece bem o Algarve ou quem nunca acompanhou o canal o Algarve ele tem duas regiões é o Barla Vento e o Sota Vento cada região dessa do Algarve tem oito municípios para cada lado é como se tivesse uma parte leste e uma parte oeste no Algarve o Faro é a capital lá do Sota Vento e Portimão a capital do Barla Vento nós temos um grande hospital aqui temos um grande hospital no Faro hospital público que eu estou falando aqui também tem hospitais privados bons e é onde tem estrutura então o Portimão tem uma estrutura de cidade onde nós temos cerca de 10 salas de cinema nós temos aqui um teatro temos um grande shopping temos hospitais um autódromo internacional atuante temos muitas temos um cassino é uma cidade grande com estrutura a outra cidade grande com estrutura que nós vamos ter é a cidade do Faro então talvez Vila Moura não tenha essa estrutura toda mas tem uma cidade com glamour e com muitas coisas muito agradáveis para um aposentado talvez para quem vai ter que fazer uma outra coisa já seja diferente eu estava enquanto tu falava eu pensava onde eu iria se não fosse se dinheiro não fosse problema e eu acho que eu sei exatamente onde eu gostaria de morar em Portugal eu iria morar na Foz do Rio Douro no Porto naquela região ali onde é plano já não na Ribeira que tem aquela subida onde já é plano onde eu poderia encostar um barco do lado da minha casa que eu poderia sair para o rio entrar Portugal adentro se eu quisesse pegar a minha lancha e sair no mar eu poderia estar ali também então ali seria um lugar maravilhoso só que ali é um lugar extremamente caro fora das minhas só que assim eu digo que eu moraria ali da boca para fora porque eu não sei se eu pagaria tipo meio milhão de euros ou um milhão de euros para morar ali não sei não sei acho que não é o caso aqui de Vila Moura dali onde até o Ayrton Senna tinha também ali na região de Lolek tinha a sua residência que são grandes condomínios com casarões se quem tiver curiosidade de entrar no Google Maps e dar uma olhada por cima são várias casas aqui no Algarve temos mais de se eu não me engano 40 campos de golfe é uma região que pega esse tipo de público para você sentir como é que é diferente é o Algarve recebe muita gente França, Inglaterra, Alemanha principalmente muita gente os britânicos são os mais fortes os britânicos Marcos Valente boa noite o que vocês acham que existe uma bolha nos arredamentos em Portugal visto que os salários não sobem proporcionalmente? você acha que é uma bolha? essa bolha eu sempre ouvi falar desde 2018 que eu estou aqui e ela não estoura deu uma trancada Henrique pode repetir? vamos lá essa bolha eu estou esperando estourar desde que eu vim para cá eu acho que não existe bolha não existe bolha porque o mercado assim eu não sou um expert em mercado imobiliário trabalhei assim trabalhei alguns anos da minha vida como gerente de imobiliário então eu tenho assim a formação de gestão e administração com alguma experiência imobiliária o que acontece em Portugal em relação a arrendamentos é que Portugal o povo português não arrenda quase imóvel quase todos eles eles compram então o arrendamento ele basicamente é para alguns que precisam arrendar por motivos específicos momentâneos e para quem vem de fora então essa bolha ela não vai estourar porque enquanto tiver gente querendo ir para Portugal enquanto o turismo tiver alto e tiver muita procura por locação por temporada tipo Airbnb Booking turismo essa bolha não vai diminuir o mercado vai estar sempre se adequando entendeu dificilmente isso vai baixar muito essa é a minha opinião pelo menos é o que você falou eu conheço um monte de portugueses todos compram seus imóveis os imóveis são financiados até a pessoa atingir 75 anos então eles compram por 40 por 30 anos e pagam se eu pago hoje 650 aqui se eu tivesse comprado com uma idade de 30 anos eu estaria pagando 250 300 euros nesse imóvel e se um casal ganhando o salário mínimo de 650 ganhando 1.300 é perfeitamente viável ele pagar essa prestação de 300 então é isso que eles fazem realmente sem dúvida tem uma pergunta aqui que ela é um pouquinho complexa no sentido de que a pergunta é o de folga cabeludo sou trader de criptos no Brasil a receita e os bancos vêm com bons olhos por aí eu acho que ele está perguntando em relação a criptomoedas como é visto como Portugal vê criptomoedas eu acho que ele perguntou talvez ele já saiba eu mexo com forex eu sou trader mas com forex eu não mexo com criptomoedas não gosto de criptomoedas não tenho segurança para isso gostar não tem segurança eu mexo com forex eu opero com meus robozinhos em contas fora de Portugal é lógico em contas em 6 shares etc e tal não tenho ainda esse problema da receita local eu ainda não tive porque eu opero com forex isso aqui há um ano e pouco um ano e meio talvez então eu não sei meu dinheiro está lá uma vez ou outra eu trago um pouco para cá tiro quando eu preciso fazer uma operação depois devolvo esse dinheiro para lá e eu ainda não tive problema eu não vi com a questão de bons olhos até porque se você operar aqui na Europa a restrição da alavancagem é muito grande é diferente de se você abrir uma conta numa corretora fora da Europa Dore Lucelem de Oliveira Rossi tem um filho de 10 anos e vamos agora em dezembro para trabalhar e viver qual a melhor cidade para escolinha de futebol quais são os times bons aí Henrique Portimão Portimornense sabe por quê eu vivi em Viseu que é uma capital distrito e Viseu o time de lá não tinha uma estrutura tão grande quanto tem o Portimornense aqui o Portimornense inclusive ele tem a direção brasileira já houve um problema aqui de um dia que entrou em campo só estrangeiros nenhum português e quase a metade do time é de brasileiros desde a escolinha a escola base é um time que está na primeira divisão o Diviseu não estava na primeira divisão estava na segunda mas tem várias escolinhas a futebol aqui é muito mas é muito mais avançado e profissional do que aí então toda a cidade tem um grande clube tentando fazer parte da grande elite o Braga tem lá o seu time que está na primeira divisão nós temos aqui o Portimornense o único do Algarve que está na primeira divisão buscando por aí eu vejo aqui no fundo do meu apartamento tem três grandes campos acho que são três grandes campos de treinamento da divisão de base e eles tem mais dois outros campos na cidade fora o estádio então uma cidade de 60 mil habitantes tem quatro centros do Portimornense achou eu tenho aqui o Pedro o Pedro está falando de um milhão acho muito pouco acho que ele está falando da minha casa lá na na Foz do do Toro e está achando que está pouco o meu dinheiro para comprar vai ter que tirar mais aí é mas não rola não temos onde é que tirar isso daí só se na hora que o Bitcoin chegar a um milhão de euros daí eu compro eu tenho que colocar uma coisa aqui que eu acho muito importante que é o Claudio Alves Ribeiro Brás ele colocou aqui quero agradecer o Kist pelo vídeo que ele fez falando sobre a possibilidade do servidor público ativo conseguir o visto de 7 meu visto saiu dia 14 do 11 show meus parabéns Cláudio isso é uma mudança isso é uma ruptura de cultura e a gente está trabalhando muito assim eu sou servidor público eu trabalho com o teletrabalho na instituição onde eu trabalho nós estamos há 3 anos trabalhando com a questão da cultura do teletrabalho com a cultura de resultado de entrega e eu fico muito contente quando tem alguém que pega o conteúdo que a gente coloca e consegue fazer isso na prática eu vou fazer a mesma coisa que ele fez ele fez antes de mim e eu há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade do visto de 7 para quem é funcionário público que consegue fazer o teletrabalho então cara Cláudio eu desejo toda a sorte do mundo e quando eu vejo esse tipo de colocação eu vejo que cara o que eu estou fazendo está valendo a pena Henrique está valendo a pena porque imagina essa pessoa talvez nunca teria imaginado em fazer uma mudança em Portugal se não fosse ter visto um vídeo meu eu acho que essa é a diferença eu vou te trazer esse feedback eu tenho um inscrito que chegou aqui em dois três dias e ele também veio nessa condição eu vou perguntar a ele como é que foi feito todo esse processo de onde ele tirou essa ideia não show não é eu acho que assim é muito 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 bom quando as coisas funcionam porque existe um tabu muito grande né Henrique da questão do visto de 7 ser usado para teletrabalho assim para ser usado como home office as rendas e com o passar do tempo eu fui pesquisando cada vez mais eu perguntei para muitas pessoas sobre isso algumas diziam que achavam que não dava as outras achavam que dava até comecei a achar algumas que conseguiram fazer aí eu comecei atrás dessa gente para saber como foi como é que funcionou só que assim tem um problema às vezes dependendo de onde com quem vai eles complicam um pouco mais um pouco menos mas eu acho que a pandemia fez com que acabasse com isso de ver dependia dependia muito do consulado dependia eu te garanto que dependia antes muito do consulado hoje eu acho que centralizou um pouco mais e era esse estigma que o D7 só era para aposentado que era um grande erro o D7 não é só para aposentado é para quem comprove renda ele está ali você comprovou a renda mora se essa renda ela vai vir do Brasil do mesmo jeito e você continua trabalhando não é só para aposentado eu conheço gente que veio com investimento com aplicações na bolsa e só com aluguéis então é para isso também como D2 o D2 você tinha assistido não tem que abrir uma empresa não a pessoa tem que abrir a empresa mas ele abriu uma empresa de fotografia dentro de casa e aí ah não pode ser ele não precisa ter uma loja ele é fotógrafo simples eu vejo que às vezes as pessoas por falta de conhecimento elas acabam extrapolando a visão em relação a empreendedorismo por exemplo fotógrafo ele pode ter uma empresa ele pode fazer um projeto vários outros profissionais liberais né Henrique conseguem fazer isso só que as pessoas acham que empreender em Portugal tem que abrir uma grande empresa um restaurante uma coisa muito grande e às vezes não é isso aí não é bem isso com 5 mil euros e aquele dinheiro ele vai usar até para o arrendamento do próprio imóvel dele ele consegue abrir fazer um D2 esse que é o grande problema as pessoas às vezes elas tem que ter mais calma e ir atrás do conhecimento para poder saber fazer as coisas mas eu acho que uma das coisas que se eu tivesse que dizer para qualquer um que queira ir para Portugal existe possibilidade de ir para Portugal existe a possibilidade de conseguir para lá independentemente do que você faz o nível de instrução só que tem que ter uma organização tem que ter recursos tu tem que conseguir juntar no mínimo um recurso para que tu consiga fazer essa travessia esse novo mundo essa tua nova vida com um pouco de segurança o que me dá um pouco de medo Henrique as pessoas escolherem ir para Portugal e alguma região e sofrerem muito isso às vezes me deixa chateado quando eu vejo histórias assim tristes das pessoas por falta de planejamento exatamente o planejamento não é uma coisa muito natural para o brasileiro Henrique infelizmente não é eu fico triste no meu canal de ouvir uma pessoa perguntando para mim se Viseu é frio uma informação que ele consegue botar no Google e pesquisar mas ele precisa do aval de uma pessoa ele não acredita no seu poder de pesquisa Viseu tem universidade poxa tem o tempo que ele demorou para esperar a minha resposta ele dava no Google ensino superior em Viseu então eu como me dei muito bem nessa questão porque eu sempre fui pesquisador eu sempre fui planejador de minhas viagens então isso foi uma facilidade para mim eu tinha uma minha planilha eu colocava quantos habitantes tinha naquela cidade se tinha trem ou não que você vai pesquisar no ct.pt que é no Comboios de Portugal se tinha quantas escolas de primárias tinham vários itens que me interessavam se tinha aeroporto qual era o aeroporto mais próximo quantos quilômetros e dali eu fui filtrando tudo então a pesquisa foi minha não foi a opinião do Silvério não foi a opinião do Cabeludo eles serviram para dar um embasamento ou um direcionamento para eu poder pesquisar ou mostrar a cidade estar ali andando por aquela rua mas não para servir de que eu vou atrás do Cabeludo vou atrás do Silvério não tem que ser a tua pesquisa para dizer no teu coração é aquilo ali que eu quero exatamente exatamente o Fábio está colocando aqui que amanhã ele vai para São Paulo para fazer a conta no Milênio o Fábio eu vou conversar com ele depois em algum momento fazer uma live com o Fábio porque o Fábio está fazendo todo o planejamento sabe tudo aquilo que precisa ele está fazendo um passo a passo e eu acho que compartilhar esse passo a passo com as pessoas ajuda muito as pessoas perderem o medo de fazer as coisas porque que nem tu falou Henrique às vezes parece que alguém tem que fazer primeiro tu vê que dá certo e para tu fazer também sabe é uma coisa assim as pessoas às vezes não tem a segurança dela pegar a informação eu preciso saber quem fez para saber se realmente aquilo dá certo a curiosidade você sabe do caso dele o NIF ele abriu faz parte faz parte Silveira ele abriu esse NIF com uma outra pessoa como é que ele fez isso? o NIF até bom tu perguntar Henrique o pessoal que está aqui nós temos 90 pessoas não esqueçam de dar o like agora quem não deu ainda essa rede de pessoas de network que a gente consegue fazer ela faz com que muitos achados de boas pessoas a gente consegue trazer para juntos de todos nós eu andei pensando em fazer o NIF eu ia fazer o seguinte Henrique eu ia para Portugal agora final do ano fazer o NIF abrir a conta dar mais uma vasculhada lá já fazer contato com os corretores com as imobiliárias já olhar o que tem só que essa pandemia acabou virando tanto tempo que agora eu não vejo mais tanta vantagem eu fazer essa viagem e depois em março já vou definitivamente eu conheci uma pessoa através do meu canal que é a Luciane que me falou olha tu está fazendo live tem uma pessoa muito boa lá no Porto que ela está fazendo trabalho para ajudar as pessoas prestando alguns serviços serviço de relocation tipo assim achar o imóvel fazer o NIF coisa e tal e nisso eu achei a Carla a Carla ela é gaúcha aqui de Porto Alegre também ela está fazendo esse trabalho então ela tem pacotes de ajudar as pessoas e com tudo desde levar o pet de fazer o NIF de abrir conta de arranjar o lugar alugar e a Carla ela faz o NIF para nós eu fiz o NIF com ela o Fábio fez o NIF com ela o que a gente faz? a gente mandou os documentos apostilados para ela pelo correio ela foi lá e fez o NIF para nós lógico ela cobra um valor mas é um valor bem razoável porque eu achei interessante eu achei bacana isso porque eu tive eu já tive gente já conhecido os inscritos que eu encontrei na rua em Viseu e quando ele foi fazer o NIF tinha o NIF provisório porque quando você abre uma conta no Milênio puramente ele vai te dar um NIF provisório e você chegar aqui pode ser que em 24 horas esse NIF provisório seja cancelado quando você for nas finanças mas já teve caso de passar de mais de uma semana e esse NIF não era cancelado e você não conseguia fazer o NIF definitivo então achei interessante esse serviço muito bom o Relocation eu recomendo eu dormi no meu apartamento desde o primeiro dia que eu cheguei eu trouxe um kit de sobrevivência dois pratos dois gafos dois copos e um colchão inflado e dormi no meu apartamento na primeira noite isso para mim foi ótimo uma sensação maravilhosa que eu tive não é ótimo quem está olhando aqui olhar esse vídeo depois se quiser procurar a Carla eu vou deixar nesse link também o contato da Carla é Porto versus Porto Porto X Porto tem que colocar tudo junto porque senão vai achar só futebol do Porto Porto contra alguém Porto contra a Braga mas ela ela é uma pessoa assim ela cobra 50 euros para fazer o NIF e se tu fizer duas pessoas por exemplo ela cobra 70 euros para fazer os dois NIF lógico esse é o trabalho mais básico que ela tem depois tem os pacotes de serviço que ela vai fazer lá também mas cara eu tenho meu NIF já a Denise já está com NIF eu vou abrir a conta também já estou com o NIF pronto é outra vida do que fazer um NIF temporário e depois tem que estar correndo atrás disso ainda então é muito bom a gente ter pessoas assim a gente conhecer essas pessoas é através disso que a gente está fazendo conversando conversando com as pessoas e a gente vai trazendo uma rede isso que é o melhor de tudo melhor de tudo e a pessoa que chega aqui por exemplo como turista sem conhecer ninguém eu já soube de vários casos de pagar muito mais do que isso para tirar o NIF as pessoas compraram 200, 300 euros para tirar uma coisa que é simples para a gente aqui quando você conhece alguém eu entrei em contato com o pessoal que tem youtubers para perguntar assim eu quero fazer o NIF quanto é que tu me cobra? 150 euros nossa eu achei cara talvez para tu não ir para Portugal para fazer o NIF tudo bem mas eu achei um pouco demais assim sabe isso dá mais de mil reais né cara para fazer o NIF então a Carla ela é uma opção bem interessante para isso né muito interessante cara chegamos a uma hora e 30 minutos não esqueçam de dar o like todo mundo não tem mais nenhuma pergunta daquela que não pode deixar de responder isso primeira pergunta da Rose é como apostila apostilar tu vai num cartório principalmente as grandes as capitais todas tem um serviço de apostilamento eles vão colocar junto do documento que você tem um outro documento comprovando que aquele documento ele é ele é verdadeiro eles vão te cobrar um valor dependendo do estado um valor aqui no Rio Grande do Sul é 57 reais por documento para fazer esse apostilamento isso é uma isso é um acordo que foi feito eu acho que de AIA apostila de AIA para que em todo o mundo eles fazem a mesma coisa nos documentos para que ele seja verdadeiro considerado verdadeiro então a gente tem custos em relação a isso tá a última pergunta que eu vou te fazer agora não vou mais olhar os comentários senão a gente não sai mais daqui antes de fazer a última pergunta Henrique eu quero te dizer que eu quero fazer mais live contigo porque cara é muito bom trocar rapaz eu tô disponível poxa eu gosto de bater papo já deu pra perceber que eu falo demais então tô aqui disponível não uma hora quando tiver algum assunto assim que eu ache assim cara tem que ser com o cabeludo que a gente tem que fazer a gente vai pegar e vai fazer outros assuntos e tem outras coisas também que eu quero fazer Henrique que é pegar um assunto e pegar mais de uma pessoa trazer duas, três pessoas pra debater um assunto fazer um debate isso é muito bom fazer debate assim pra trocas de ideias assim o que que tu acha disso sabe essa troca às vezes ela é muito importante pra que nessa construção da discussão a gente consiga evoluir também sabe com certeza eu sou muito adepto a questão de discutir e evoluir o pensamento porque se nós ficarmos só com o nosso pensamento sem trocar a ideia com os outros sem debater com os outros a gente não evolui sabe esse que é o grande o grande segredo do negócio tá não eu adorei demais eu vou a gente vai fazer outras lives fiquem atentos no canal que eu vou fazer outras lives com vocês também semana que vem eu vou fazer uma live com uma pessoa que mora na Espanha ela tem um canal que ela mudei pra Espanha então a gente vai ver como é a experiência de mudar para a Espanha tá a pergunta mais importante que eu tenho que fazer agora no final só pra fechar com chave de ouro em relação ao cabeludo em Portugal é tu é careca ou tu raspa a cabeça? aqui do lado que insiste algumas coisinhas mas em cima não tem mais nada não porque o cabeludo eu já eu tenho amigos que são carecas cabeludos né cara o cara não tem cabelo em cima mas tem bastante cabelo se eu deixasse ele iria mas eu como não tem mais nada aqui em cima eu passo a máquina constantemente já uns nove anos dez anos nove e dez anos e o cabeludo tu já tinha tu tinha esse apelido ou tu não isso é uma loucura da minha esposa eu fazia o vídeo pra mostrar um amigo meu né naquele vídeo que ele era e eu mandava pra ele essa mostrando viseu aqui fulano lá tô aqui viseu um belo dia me respondendo pode ser porcaria na internet o que você acha você tá louco um vídeo tosco um vidro sujo um vidro um vídeo horroroso que tá lá só porque foi o começo do canal e a minha filhinha né que na época tinha uns dois anos talvez a minha sogra é uma perturbada uma atentada enchia o saco da minha filha falando cadê o cabeludo já chegou do trabalho eu tava muito irritada e veio o áudio da vinheta hum meu pai não é cabeludo nada e aí a minha esposa não satisfeita mandando eu botar esse vídeo na internet falou qual o nome de cabeludo em Portugal tinha três meses que eu tinha vindo pra cá e nem um ano que eu tinha deixado o quartel depois de 30 anos cara sério o pessoal achava né e aí eu vim com cabeludo em Portugal pronto e aí foi não boa não legal cara eu vou encerrar o vídeo agora daqui a pouquinho eu volto a falar contigo e já deixamos assim o pessoal com gostinho de quero mais que logo em seguida a gente vai fazer outras lives com assuntos interessantes pra vocês combinado com certeza muito obrigado a todos e lá no canal cabeludo instagram cabeludo em portugal facebook cabeludo em portugal e podcast também cabeludo em portugal estamos aí com trabalho ainda no início com três episódios mas acho que amanhã eu já solto dois episódios de uma vez só não show e pra quem tá revendo esse vídeo depois que já tiver passado o ao vivo na descrição vai estar o canal do cabeludo vai ser a primeira descrição ali vai estar o canal dele se você vai lá e conheça o trabalho dele que ele fez é sensacional o trabalho que ele fez lá em Viseu e agora tá fazendo o mesmo trabalho já no portimão te agradeço muito cara só um instantinho já falo contigo mestre muito obrigado a todos bom pessoal live ótima hoje né assim eu tô muito contente que nós estamos conseguindo cada vez mais trazer pessoas que possam agregar muito tanto pra mim pessoalmente quanto pro pessoal que tá inscrito aqui no canal se você não é inscrito ainda faça inscrição no canal não esqueça de ativar o sininho pra receber todos os vídeos que a gente postar porque muitas vezes as pessoas não recebem a notificação porque não ativou o sininho e com certeza eu vou continuar fazendo essas lives que elas são muito importantes pra mim e provavelmente pode ajudar muito vocês também então até a próxima deixe o seu like comente se você se você também tiver alguma ideia sobre algum vídeo alguma live que a gente pode fazer com o Henrique com o Cabeludo em Portugal deixa aqui nos comentários pra gente saber o que vocês têm interesse de fazer muito obrigado e até a próxima pessoal eu vou deixar linkado aqui em cima também dois outros outras duas lives bem interessantes que já aconteceram aqui no canal valeu um grande abraço um grande abraço